Um dos circuitos mais icônicos da Fórmula 1, sem dúvidas, é Monza, na Itália, que sempre proporciona boas corridas e é palco do GP em casa da Ferrari, com os torcedores italianos sempre fazendo uma bela festa para receber os carros. E para a corrida dessa temporada de 2024, o circuito passou por algumas melhorias que visam torná-lo mais rápido e mais apto aos carros da Fórmula 1 atual. E a principal melhoria, que já pode ser vista em algumas fotos, mostra que logo na curva 1, palco de belas disputas por posição após uma longa reta, a largura dessa curva foi aumentada, o que deve alterar a forma ou traçado escolhido pelos pilotos, já que agora terão um espaço maior para dois carros disputarem lado a lado. Na foto, é possível ver ainda as marcas do traçado antigo e ter uma boa ideia do que aumentou, restando aguardar para ver como os carros vão se comportar com essas novidades. Além disso, algumas curvas do circuito tiveram sua inclinação alterada, como a famosa parabólica, que acontece antes da reta principal e que agora estará com seu ângulo um pouco maior do que nas temporadas anteriores, com a diferença de altura da parte mais baixa para a parte mais alta sendo de quase meio metro. E a ideia dessas mudanças é deixar o circuito mais seguro e mais rápido, tentando beneficiar principalmente as ultrapassagens na reta principal e na curva 1, uma melhoria que já tinha sido pedido pela Fórmula 1 há algum tempo e que agora, enfim, foi realizada como parte de um esforço de Monza para permanecer no calendário da categoria. Bom, ao ver as mudanças, me conte nos comentários o que achou, acha que dará um bom resultado?